Que vitória! Conquistamos o Olimpo na prova de fogo em Copenhague. Quatro cidades no parque. E deu... Rio de Janeiro. Um coro real. Lágrimas de alegria. Do rei. E do presidente. Refrão campeão. Brasil já ganhou todas. Olimpíadas. Copa do Mundo. 2014 e 2016 passaram voando em 2009. Quanta confiança no futuro. De presente, maquetes virtuais. E planos monumentais. Mãos à obra. Ano de esperança. Nos canteiros. Nas lavouras. Nos portos. Nas fábricas. E nas lojas, a euforia contagiante. Preços menores. Prazos maiores. Crise em banho-maria. E consumo aquecido. Fogões. Geladeiras. A casa própria. O carro zero. Recordes de 2009. Mesmo com o PIB lá embaixo, decolamos na economia. É uma crise causada, fomentada, por comportamentos irracionais de gente branca, de olhos azuis. E escorregamos na diplomacia. De um lado, Brasil. Do outro, Itália. O pivô, Cesare Batiste. Terrorista italiano em solo brasileiro. Em solo estrangeiro, o elogio inesperado. O presidente Obama para o presidente Lula. Este é o cara. O Brasil no topo da fama. Ele tem a cara da gente. Na França, o nosso presidente é eleito o homem do ano. Liderando os emergentes. Superando todas as previsões. Lado a lado com os mais ricos. E com os mais polêmicos. Coleção de críticas e acordos. Derrubamos barreiras? Comércio sem fronteiras. Petrodólares. Caças franceses. Investidores chineses. O Brasil em foco no cenário mundial. De repente, a escuridão. Do apagão. Energia de mais ou de menos? Que mistério. Foi o vento? Não terá nesse país mais racionamento. Ou foi o tempo? Tempestade de grande intensidade. Enxurrada de dúvidas no centro do poder. Faxina geral no Congresso Nacional? Quantas denúncias. Na Câmara e nos assessores sem concurso, mas com vaga. A farra das passagens aéreas. Viagens particulares. Horas extras. Verbas indenizatórias. Mordomias. O fiscal da Câmara tinha um castelo. E deu de presente para os filhos? Falei com o vovô, né? Parentes na linha. Quantas gravações comprometedoras. Já falei com a Gaciel. O cartão vermelho. Escândalos em avalanche nos plenários. O presidente é do Senado. Vossa excelência largou o colo. Tchau, tchau. Mas assumi. Assumi. Vossa excelência engula. Gangaceiro de terceira categoria. O dedo sujo, infelizmente, é o de Vossa excelência. O senso não vai intimidar a casa com tropa de choque. Será o que Deus quiser. Intriga nos gabinetes. E as CPIs? Naufragaram? Alianças de última hora uniram antigos rivais. E os novos prefeitos? As voltas com velhas denúncias. Propinas milionárias. Caixa dois. Dinheiro na meia. Dinheiro na cueca. Tudo gravado. O prefeito com a creche. O governador com o panetone. Mensalão do DEM. Mensalão do Tucano. E os caras pintadas pedindo impeachment. O protesto dos estudantes indignados sacudiu o Brasil. Corrupção. Repressão. Voamos do futuro para o passado? O provão em recuperação. Enem adiado. Bolsa Família ampliada. E o pré-sal compartilhado. Vem aí a Petro-Sal. Tesouro no mar. E na floresta? Sem lei nem documento. Toras enchendo caminhões. Fúria no campo. O MST destruiu fazendas. E plantações. Brasil. Um gigante com quantas medidas? Na balança do ano pré-eleitoral, a campanha começou? Os homens estão ficando nervosos porque não estão inaugurando obra. Mas já foi dada a largada para 2010. Dilma, Marina e Serra. Quem vai chegar lá? Na baixa do sapateiro, eu encontrei um dia o vice e as inúmeras batalhas contra o câncer. Se a minha vida é útil, por que eu não devo prezá-la? Vitórias de 2009. Aqui no Olimpo do Brasil, nos despedimos do passado, já pressentindo o futuro.